Nós temos falado sobre mãos, foi a sua mão, a primeira parte a gente falou sobre mãos que amam e porque, e a gente vê a mão de Deus, a mão realmente que ama, as mãos dele nos amando quando ele nos criou as mãos de Deus que nos conduzem, as mãos que cuidam de nós, vimos na segunda parte as mãos que curam o corpo, a alma e o espírito, faço questão, você que não assistiu, você precisa, entra lá no nosso canal CC Videira no Youtube e você vai lá encontrar a primeira parte e a segunda parte hoje nós vamos falar sobre mãos que salvam, diga comigo gente, mãos que salvam no livro de Isaías capítulo 59 verso 1, Isaías 59 verso 1, na versão Almeida, revista e corrigida diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir mas a primeira parte, eis que a mão do Senhor não está encolhida, sim a mão do Senhor está estendida para a minha vida e a sua vida, e no Calvário ele provou muito bem quando ele ressuscitou essa mão tem poder, tem poder para nos salvar, mãos que salvam e a primeira coisa que eu quero falar com você, mãos que salvam da culpa, mãos que tem poder de salvar da culpa, livro de Colossenses, Paulo escrevendo a essa igreja, nessa cidade no capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim, quando vocês estavam mortos que tipo de morte? morte em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária Ele a removeu pregando-a na cruz Jesus removeu pregando-a na cruz e se tem algo que perturba o ser humano é culpa sabe aquele fantasma aqueles filmes que existe um fantasma um ente que perturba que a gente não sabe se é real ou não e aquela coisa na cabeça na mente porque quando a gente fala de culpa nós estamos falando de passado a culpa sempre vai nos remeter ao passado tem muitas coisas que a culpa faz você quer saber se você carrega um sentimento de culpa é só perceber será que você você não é aquele aquela pessoa que tem medo tem medo de relacionamento tem medo de confiar ou você carrega um sentimento de tão grande tão grande de culpa que você faz tudo para as pessoas confiarem em você eu exagero pessoas que carregam um sentimento de culpa elas sempre tem como fundamento a compensação porque elas tem culpa elas são exageradas em dar compensar porque alguma coisa que fez errado então elas são exageradas liberalidade demais que não é preciso como também pessoas que carregam um sentimento de culpa por compensação são presas amarradas por isso que elas exigem do outro mas não é porque exige do outro não porque é um sentimento tão grande de culpa que se aconteceu comigo vai acontecer de novo então elas exigem dos outros o que ela nem é capaz de fazer pessoas que carregam um sentimento de culpa esse fantasma são pessoas que não tem uma identidade são pessoas perturbadas pessoas que carregam um sentimento de culpa pode fazer tudo por ela mas não é o que é o exterior é algo interior a propósito vendo a minha cabeça aqui um filme que eu assisti nessa semana o Sábio Louco acho que é isso o nome do filme e é muito interessante do Mel Gibson muito interessante o ator ele é o intelectual o doutor e tem um louco lá que ajuda vale a pena você assistir esse filme mas assim esse louco ele é louco por um sentimento de culpa é impressionante como eu não vou contar o filme não mas eu estou doido para contar você me permite contar uma coisa é impressionante como o amor liberta só isso que eu quero dizer o amor liberta o amor liberta e gente deixa eu dizer uma coisa assim eu não sei mas é impressionante com pessoas que carregam um sentimento de culpa elas querem comprar Deus Paulo ele diz assim que Jesus cravou na cruz toda ordenança que nos era imposta toda ordenança que nos era imposta assim pessoas que carregam um sentimento de culpa querem compensar Deus eu vou fazer alguma coisa para Deus eu preciso fazer alguma coisa você não consegue porque você não consegue comprar Deus não é o fato de você fazer é o fato do que foi feito Jesus pagou o preço não existe não existe mais culpa na sua vida filho não adianta você falar não adianta você fazer boas atitudes são boas boas atitudes tem o seu valor em bons hábitos tem o seu valor mas isso não paga não paga uma coisa chamada culpa tem culpa que não pode mais ser restaurada tem coisa que não podemos mais voltar no nosso passado e restaurar quero dizer para você hoje Jesus está dizendo eu tenho o poder de quebrar todo o sentimento de culpa a algo que eu e você a gente pode fazer hoje se chama se nós confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito que está em Cristo Jesus te libertou da lei do pecador mãos que tem poder para salvar todo o sentimento de culpa não existe pecado maior do que o seu amor não existe pecado maior do que o sangue de Jesus não existe pecado que não possa ser perdoado sentimento de culpa se Deus tem poder de perdoar hoje você precisa se perdoar se Deus te perdoou você precisa perdoar e se Deus te perdoou deixa eu te falar uma coisa você precisa também não lançar a culpa sobre o outro porque se Deus o próprio Deus perdoou a sua vida eu e você a gente precisa também perdoar e não lançar a culpa sobre a vida dos outros mãos mãos que tem poder de quebrar toda culpa você pode dar glória a Deus amém gente glória a Deus glória a Deus glória a Deus essa culpa essa acusação não tem poder porque Jesus Cristo pagou por mim naquela cruz amém gente Jesus Cristo e se o diabo vier te condenar se ele quiser apontar se ele quiser lançar você no passado diga assim Jesus já me perdoou o amor de Deus é maior Jesus já me perdoou Jesus já me perdoou isso é passado não pertence mais a mim está pregado na cruz eu sou livre de toda culpa porque Jesus me perdoou você pode dar glória a Deus amém gente mãos que salvam da culpa mas mãos que salvam do pecado diz assim Mateus capítulo 26 Mateus registra as palavras de Jesus eu vou ler os versos 26 a 28 enquanto comiam Jesus tomou o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo bebam dele todos isto é o meu sangue o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados em favor de muitos para perdão de pecados naquela cruz Jesus tinha um objetivo acabar com o poder do pecado acabar com o poder do pecado mas por que que Jesus tinha esse objetivo porque o pecado faz um estrago grande primeiro o pecado rouba a nossa real identidade é impressionante a gente não vamos falar dos outros não vamos olhar para a nossa vida quando a gente faz algo errado e depois que a gente cai com consciência e você diz assim cara como é que eu fui capaz de fazer isso como é que eu fui capaz de dizer isso como é que eu fui capaz de ferir como é que eu fui capaz de entrar nessa isso aqui não sou eu consciência o pecado rouba a nossa real identidade gente sabe o que que o pecado porque que porque que é preciso eu e você a gente hoje confessar Jesus Cristo porque o pecado cega uma pessoa cega completamente e gente deixa eu te falar uma coisa Davi ter feito aquilo que ele fez matar uma pessoa e entrar num relacionamento ele não precisava mas por quê? porque ele estava cego cego eu não culpo você não você nem pode também me culpar ei gente o pecado cega tem coisas que a gente faz assim meu Deus eu não enxergava eu não enxergava eu não enxergava realmente eu acredito em você pecado cega como é que uma mãe como é que uma esposa como é que uma esposa entra em um relacionamento extraconjugal e não não consegue enxergar filho não consegue enxergar honra não consegue enxergar marido não consegue enxergar nada é um pecado um homem como é que uma pessoa entra em um negócio e não consegue enxergar que o pecado é tão ele tem um poder de cegar e a cegueira arranca a inteligência arranca a sensatez porque o pecado chega a dizer para a coisa errada vai dar certo o pecado chega a fazer e a dizer e a convencer porque ele aprisiona ao ponto da pessoa está fazendo a coisa errada e vai dizer vai dar certo vai dar certo não Deus me abençoou Deus 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 vai me abençoar fazendo a coisa errada é igual o assaltante que antes de assaltar se ajoelha e pede a benção de Deus ainda faz vai dar certo não dá certo coisa nenhuma é o pecado e a gente poderia falar sobre relacionamento a gente poderia falar de maus negócios a gente poderia falar de mentira a gente poderia falar sobre tanta coisa que o pecado faz gente o pecado faz ele rouba o melhor da gente o que que ele roubou de Adão e Eva intimidade relacionamento com Deus a gente tem coisa pior Adão e Eva tinham relacionamento tinham relacionamento com Deus diariamente se relacionava com Deus diariamente conversavam com Deus diariamente compartilhavam sonhos projetos o pecado roubou sabe esse vazio que você sente incômodo que você sente mal está que você sente porque o caso do pecado gente o caso do pecado eu não tenho prazer de estar na presença de Deus uma coisa ruim mas eu não quero falar de coisa ruim eu quero falar de coisa boa o único que tem poder de arrancar o pecado da nossa vida você chama Jesus Cristo de Nazaré porque deixa eu falar só mais uma coisa que isso é importante porque porque que Jesus precisa entrar na história porque Paulo define muito bem o pecado o pecado rouba uma coisa rica chamada poder de decisão deixa eu explicar pra vocês o que é o poder de decisão Paulo diz assim que ele falando diz assim o que é pecado e aí ele define muito bem numa carta que ele escreve com o título Romanos ou seja a carta aos irmãos ali em Roma ele diz assim o bem que eu quero eu não consigo fazer o mal que eu não quero é justamente essa praga que eu faço como é que pode eu quero fazer o bem eu não consigo fazer e o mal que eu não quero é justamente o mal que vem e eu faço o que acontece comigo aí ele diz eu percebo que no meu corpo existe um mal que está em mim porque ele diz o querer fazer o bem eu não consigo o querer agradar a Deus está em mim mas eu não consigo porque o pecado está em mim e aí ele diz quem me livrará disso e aí ele começa no capítulo 8 nenhuma condenação há dos que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus te livra do pecado e da morte no capítulo 6 ele diz que em Cristo Jesus a parte de nós que gosta de pecar foi crucificada por isso que ele tem poder mãos que salvam da culpa mas também mãos que salvam do pecado em Cristo Jesus a gente a gente tem o poder de decidir gente a gente tem o poder de decidir por isso que em Cristo Jesus você você pode afirmar com o apóstolo Paulo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece não é minha força é Jesus na minha vida Jesus na minha vida me ajuda a dizer não Jesus na minha vida me ajuda a dizer a verdade Jesus na minha vida me ajuda a enfrentar a verdade o Espírito daquele que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está na minha vida o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida me dá o poder de decidir gente existe o poder de decidir por causa de Jesus Cristo a palavra de Deus me dá capacidade me limpa Jesus Jesus diz assim no capítulo 15 de João vocês não conseguem fazer nada se vocês não estiverem em mim vocês não conseguem fazer nada você pode viver a verdade não por causa de uma força nas suas mãos mas por causa de Jesus na sua vida pastor será que eu vou conseguir falar e viver a verdade eu vivi tanta deixa eu te falar uma coisa existe um poder a mão dele tem poder de te salvar e assim você consegue sim você consegue sim por causa de Jesus na tua vida você consegue sim por causa da palavra você consegue sim por causa do Espírito Santo você consegue sim esse ódio pode ser evitado você consegue sim amar você consegue em Jesus perdoar você consegue viver bem no teu casamento você consegue viver bem com seus filhos você consegue viver bem você consegue dizer não você consegue dizer sim quando é preciso dizer sim você consegue você consegue por causa de Jesus Cristo por causa de Jesus Cristo Romano diz se um gerou o pecado no mundo todo muito mais os que estão em Cristo Jesus reinarão em vida reinarão em vida mãos que tem o poder de salvar de toda acusação mãos que tem o poder de salvar de todo o pecado de todo o pecado pecado não é simplesmente fazer algo que desagrada a Deus pecado pior do pecado é arrancar o melhor da gente arrancar riqueza da gente arrancar a nossa verdadeira identidade Jesus Cristo tem todo o poder você pode dar glória a Deus por isso glória a Deus por isso amém gente mãos que salvam da morte mãos que salvam da morte livro de efésios capítulo 2 versos 4 a 6 preste atenção nesse texto efésios 2 de 4 a 6 mas Deus que é rico em misericórdia impulsionado pelo grande amor com quem nos amou quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados deu-nos a vida juntamente com Cristo é por graça que foste salvos é por graça que foste salvos juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus deixa eu falar de duas mortes que as mãos de Jesus tem poder para nos salvar a primeira morte que Jesus tem poder de nos salvar é da morte existencial quantas pessoas estão vivos acordadas vamos viver amanhã segunda-feira essa semana estão vivendo 2019 mas 2019 vai ser igual a 2018 vai ser igual a 2015 2019 vai ser igual a 2002 2019 vai ser igual a qualquer ano porque sem propósito Jesus nos livra dessa morte existencial há um texto na bíblia que eu acho muito interessante João registra Jesus falando dele mesmo diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira na verdade João registra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça diga comigo pereça João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça e mais uma vez não pere mas tenha vida eterna perecer gente perecer está constantemente no nosso dia a dia você que faz compra dona de casa ou a gente sempre que a gente vai comprar um um produto o que a gente olha Alexandre validade será que está dentro da validade será que está dentro da validade ninguém em sã consciência come alguma coisa fora da validade o que é esse não perecer ele diz assim quando a gente nasce gente a gente nasce sem propósito ele diz só em jesus que é tirado da nossa vida esse etiqueta válido até só em jesus que a nossa etiqueta válido até é tirado e aí entra uma etiqueta vida eterna mas só que não é qualquer vida é vida com propósito porque perecer escute isso gente a pior morte a pior morte é aquela onde a pessoa vai para debaixo da terra e não deixa nenhum a marca aqui a pior morte é a que não se deixa um legado a pior morte por isso que quando a pessoa entrega a vida para jesus e eu vou usar esse termo que às vezes é colocado de uma forma deturpada ou vamos dizer as pessoas colocam esse nome crente 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 deixa eu te falar o crente o crente em jesus cristo o crente seguidor da palavra o crente que não é religião sabe porque que um crente prospera e eu vi várias histórias essa semana várias histórias interessantes essa semana eu vi a história de um de uma pessoa que pegou um táxi e na conversa que ele estava com esse casal nessa conversa ele ouviu igreja e perguntaram vocês é de onde não somos lá da cc videira ai eu também sou e ele disse eu devo muito aquela igreja porque naquela igreja eu conheci jesus mas o que aconteceu na minha vida antes eu era um viciado em drogas eu não tinha honra ninguém acreditava em mim minha família não acreditava mais em mim mas a partir do momento em que eu entreguei minha vida para jesus olha aqui gente eu comecei a ter norte eu agora tenho família eu agora tenho emprego agora as pessoas confiam em mim eu agora tenho esposa eu agora tenho família eu agora tenho dignidade gente não é uma bebida não é um cigarro não é uma farra gente não é sobre não pode fazer é sobre propósito ele deixou não é porque ele deixou um vício ele deixou uma farra não ele entrou no propósito em jesus ele agora sabe o caminho em jesus ele agora sabe a verdade em jesus ele agora sabe a vida jesus é o que? é o caminho que leva a deus jesus é a vida de deus jesus é a verdade de deus quando a gente entra em jesus a vida melhora gente é aquela pessoa que está completamente sem propósito e porque não tem propósito qualquer coisa que ele faz ele faz aí ele entrega a vida para jesus aí vamos supor que essa pessoa seja casada aí ele entrega a vida para jesus e aí aqueles papos aquelas amizades aquelas conversas tolas aqueles aquelas paradas que não vale aquele dinheiro gasto ele começa a não gastar mais a não conversar mais a não seguir mais não é porque foi proibido não que ele dizia assim eu fazia isso porque eu não tinha propósito aí esse cara não vai mais para esses lugares bate papo não anda mais com esse negócio ele não é porque os outros ele prejudicava a vida dos outros também aí ele começa a se endereitar aí ele chega em casa cedo aí ele chega em casa cedo ele dorme mais ele não briga mais com a mulher ele não causa confusão com o filho porque não é sobre eles é ele ele que está bem aí ele começa a dormir cedo aí ele acorda mais cedo aí ele começa a trabalhar mais aí daqui a pouco ele recebe uma promoção aí ele andava a pé daqui a pouco ele compra a bicicleta aí ele economiza mais porque não tem mais papo não tem mais não sei o que aí ele não tem mais aí ele compra a moto daqui a pouco ele troca de carro daqui a pouco troca de casa daqui a pouco a vida dele melhora porque por causa da religião não por causa de Jesus por causa de Jesus deu um propósito Jesus deu um propósito Jesus deu um propósito Jesus deu um propósito em Jesus você começa a entender cara agora eu sei porque que eu estou trabalhando agora eu sei porque que eu tenho esse tom agora eu sei porque que Deus me deu essa empresa agora eu sei porque que eu sou casado agora eu sei como é o meu propósito de pai agora eu sei como é o meu propósito agora eu sei porque que eu estou vindo para a igreja agora eu sei porque eu trabalho agora eu sei porque eu li a bíblia agora eu sei agora eu sei porque eu preciso dizer não para isso agora eu sei porque eu preciso dizer sim para isso A mão de Jesus Tem poder de salvar De uma vida sem propósito Mas a vida de Jesus As mãos de Jesus tem poder de salvar você Do inferno Como é que pastor? Do inferno Você precisa Ouvir sobre o inferno Por que pastor que eu preciso ouvir? Porque Jesus falou Gente Eu sei que o inferno existe Eu nunca fui lá e nem vou Graças a Deus Nem quero ir Mas eu levo muito a sério O assunto de inferno Não é porque eu vi no Netflix Não é porque eu vi algum livro Não é porque alguém falou É porque Jesus Cristo falou E se Jesus Cristo falou Que existe inferno É porque tem uma decisão Para mim e para a sua vida Inferno é uma decisão Inferno é uma decisão Pastor O senhor está me dando medo É para ter medo mesmo Porque ele existe Eu não queria Você precisa A gente falar Pode ser a mensagem Que vai mudar a tua história Não é o medo do inferno É a alegria de poder ir para o céu Vou repetir A questão da mensagem do inferno Não é para você ter medo dele Mas você tem a alegria De ir para o céu Ir para o céu é uma decisão É Jesus Cristo De Nazaré Porque quando Jesus Cristo Ele morre A Bíblia diz Que ele vai ao inferno O único que tem poder De ir para o inferno E sair de lá É Jesus E aí no livro de Apocalipse Diz Jesus A respeito do poder Que ele tem Ele foi lá Lá no inferno E a Bíblia diz Que ele foi lá Quebrou e tirou Das mãos de Satanás O poder da morte Ele tirou De Satanás O poder Da morte Por isso Que quando ele se apresenta Ali no livro de Apocalipse Ele diz Eu sou o alfa Eu sou o ômega O princípio E o fim Nas minhas mãos Está o poder Da vida A ressurreição Deu a Jesus O poder Por isso que Paulo diz Que ele nos transportou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Não é pelo aquilo Que eu faço Era uma decisão Minha e sua De olhar para Jesus E dizer Eu creio em Jesus E porque você Crê em Jesus A Bíblia diz Deus Através de Jesus E assim Eu vou Mas eu vou Preparar lugar Para vocês E quando eu voltar Eu vou levar vocês Para morar comigo Eternamente Pastor Eu não acredito Muito nessas coisas não Deixa eu te falar uma coisa Você é inteligente E se o inferno existir É, pastor Mas se não existir Se não existir Acreditar em Jesus Valeu a pena Entregar a vida Para Jesus Valeu a pena Lá Se você chegar Depois da morte Diz assim Nem tinha inferno Mas falei assim Mas valeu a pena Ter seguido Jesus Foi bom demais Bom demais E eu não vou seguir Jesus Porque o diabo exige Vou seguir Jesus Porque eu amo Jesus E nem existiu o inferno Mas mesmo assim Foi legal E se o inferno Existe E se o inferno existir E se o inferno existir Depois que você morrer Dá mais tempo não Por isso que toda conversa De Jesus Existe uma resposta Toda conversa De Jesus Exige uma O que você vai fazer Depois dessa mensagem O que você vai fazer A partir de agora O que você vai fazer Depois desse que você ouviu Sobre Jesus Cristo Eu quero aconselhar você Fazer uma coisa Eu fiz com 15 anos de idade Entreguei minha vida Para Jesus Foi muito bom Decisões acertadas Por causa de Jesus Errei, errei Mas eu tenho acertado mais Do que errado Por causa de Jesus Cristo Eu aconselho hoje Você entregar a tua vida Para Jesus Eu aconselho hoje Você levantar a sua mão E deixar que Deus segure Na tua mão E Jesus O poder Que ele tem De te salvar Ele vai pegar na tua mão E vai quebrar Todo o poder da culpa Todo o poder do pecado E vai Trazer propósito Para a tua vida E vai colocar na sua vida Algo chamado Eternidade E quando um dia chegar Que a morte Vai chegar na sua vida E na minha vida Nós por causa de Jesus Seremos apresentados Como conhecidos Filhos Diante do Pai Pelo poder que há No nome de Jesus Cristo Você pode se levantar Por favor E dar glória a Deus Por isso Amém gente Muito obrigado Certamente Obrigado Obrigado Ah Muito obrigado Obrigado.